Pessoal, estamos votando aqui um requerimento nosso, de minha autoria, solicitando informações da Prefeitura detalhadas sobre a pintura verde que está sendo feita, cobrindo o mosaico relacionado à atual gestão. Vocês lembram daquela denúncia que eu estou fazendo? Olha lá, 14 vereadores votaram contra até agora, 6 a favor. Está aumentando ali. Ricardo, isso é uma pena, a gente vai perder, infelizmente, a gente não vai ter essa informação. Leva lá, está vivo. Ralfran, aí é comigo. Ralfran, aí é comigo. Ralfran, aí é comigo. Obrigado. 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 Pessoal, acabamos de perder aqui a votação, a votação que eu entrei com requerimentos, solicitando da Prefeitura informações sobre a pintura verde que eles estão pintando em cima do mosaico, que vai gastar aí um valor milionário e infelizmente foi derrubado agora, nesse exato momento aqui na Câmara Municipal. É uma pena. Foda, bicho. E agora os vereadores estão votando aqui contra, já outro requerimento aqui, ó. Todo mundo votando contra aqui os requerimentos aqui de informação. Requerimento rejeitado com 18 votos contrários. É isso aqui, o batalhão do prefeito, é exatamente isso, eles votam contra os requerimentos. 16 favoráveis, 18 votos contrários. Seu secretário. Uma pena. Requerimento legislativo. Olha outro requerimento aí, ó. Ouçam. Mais um requerimento. Olha como é que funciona aqui a equipe do prefeito aqui, os vereadores do prefeito. acerca da realização do processo seletivo simplificado, número 01, de 2024, que teve como objeto a contratação... Vocês precisam, vocês precisam, vocês precisam acompanhar, pô, o que acontece na Câmara Municipal, vocês precisam acompanhar, precisam acompanhar. Presidente, essa contratação agora, esse serviço, como é que eu posso dar uma lida aqui, como é que foi colocado? Existem exceções a regras para a contratação pessoal do serviço público, mas a prefeitura está usando uma lei que ela deixa bem clara. A exceção, a regra pode-se ocorrer, a contratação por tempo determinada para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mas tão somente e apenas nas hipóteses emergenciais de calamidade pública. Foda, meu irmão. E agora, a prefeitura me faz uma contratação direta de 400...